Olá, queridos amigos do Portal da Terceira Idade. O tempo passou muito rápido, não? Aqui eu novamente. Natal foi ontem. Agora já estamos aqui, olha, às vésperas do Dia das Mães. Dia 13 de maio. Mas, cá entre nós, Dia das Mães é todo dia. Não tem essa, a gente não tem como ser mãe só aquele dia. E não tem os filhos que só lembram de nós naqueles dias. Claro, por uma série de motivos, da criação do Dia das Mães, do comércio, se enfatiza muito esse dia. Mas, vamos enfatizar a mãe. Aquela que, neste momento, está sendo fecundada e que nós nem sabemos aonde, mas neste mundo inteiro. Aquela que está acabando de receber o resultado do exame que confirma que ela foi mãe, que ela será mãe. Aquela que é mãe e que acabou de pegar seus filhos nos braços porque ele acabou de nascer em alguma maternidade neste mundo, ou em algum rincão, ou em alguma casa, ou até em algum mato, em alguma selva, em algum lugar. Neste momento, os bebês nascem. E uma mulher, inesperadamente, sem nenhum preparo, às vezes, tendo apenas a natureza agindo por ela, se torna a mãe, porque ela vai pegar, vai acolher aquele bebê e vai criá-lo. Porque mãe é quem cria. É também quem gera, mas aquela que cria, que pega para criar e cria com o coração, esta é mãe, tão como aquela biológica que gerou. Estou falando daquela que cuida, daquela que cria. E lembrando disso, tem uma história tão linda, e eu vou contar uma história sobre o Dia das Mães. Não é bem sobre o Dia das Mães. Sobre mãe, que é todo dia. Mas antes de iniciar o meu trabalho de contadora de histórias, eu preciso realizar... Ah, eu tenho que realizar aquele momento em que eu acendo uma luz. Num ritual. Hoje, eu vou repetir este ritual da luz. Usando esta vela. E no momento em que esta vela se acende, como a vida que neste momento está nascendo, como a vida que neste momento está se fazendo no ventre de uma mulher, eu acendo esta vela para homenagear os contadores de história que existiram, os contadores de história que existem, que são vocês que estão aí me vendo, e que tem um contador, uma contadora de história dentro de si, e aquelas crianças, aqueles que estão nascendo, ou que estão aprendendo a falar, que são os contadores de história que existirão. Então, enquanto eu estiver contando esta história, que se chama Minha Vida Querida, é uma lenda do Tibete, essa luz permanecerá acesa. Diz essa lenda de muitos anos atrás, que um belo rapaz chamado Te Rata, um dia foi visitar sua noiva, como fazia todas as tardes após o trabalho. Ele era um mercador, e lá chegando, ele percebeu uma sombra em torno da casa de sua noiva. Ah, valente como era, foi atrás dessa sombra, que reconheceu ser o Anjo da Morte, e disse a ela, O que você faz aqui, rodeando a casa da minha linda Li Senli, minha noiva? O Anjo da Morte, sem hesitação, conversou com ele, disse que ele havia acertado na sua afirmação, e que ele ali estava, para levar a vida de sua noiva Li Senli, pois chegaram o momento dela morrer. Ele, Te Rata, ao contrário, tinha ainda, segundo o Anjo da Morte, 46 anos de vida. Então, o Anjo da Morte só viria buscá-lo daqui a 46 anos. Te Rata, inconformado em perder sua querida, a linda Li Senli, propôs o seguinte, deixe-me pensar, não há uma maneira de nós trocarmos, de eu morrer por ela, ou coisa parecida? O Anjo da Morte disse, sim, posso ver com os meus superiores, se posso trocar sua vida. Me aguarde, daqui a três dias voltarei para conversarmos. Ter Rata, esse dia entrou tão cabisbaixo, tão triste, para noivar com sua linda Li Senli. Mas nada disse. No dia seguinte, bem cedo, foi procurar os seus três melhores amigos, conhecidos como grandes mentes, daquela cidade, no Tibete. Ao primeiro, um artista, ele perguntou, se era possível ele trocar a vida dele pela vida de sua amada. O artista apaixonado disse que não havia coisa mais linda do que se trocar, do que se dar a vida por alguém que se ama. E que sim, que este era a nobreza do amor. A seguir, Ter Rata foi consultar outro de seus amigos. Este, um mercador de peles, um homem sábio, mas um homem de comércio, de muito pé no chão, que disse a ele, veja bem, Ter Rata, não digo que Li Senli não mereça seu amor. Ela é uma jovem linda, maravilhosa, mas há tantas aqui em nossa redondeza, tão belas ou mais belas do que ela. E depois, se você oferece a sua vida para ela, os seus quarenta e seis anos, o que ficará para você? E quem te garante que ela não vai logo te pegar essa vida e trocá-la com outro? Não, não, procure uma outra jovem e não lhe conceda isso. Pensativo, com essas duas ideias dos seus amigos, ele foi procurar um terceiro conselho, desta vez, de um sábio doutor de leis, que pensou um momento e disse ao jovem Ter Rata, Sabe, Ter Rata, você tem toda razão. Você é um homem apaixonado, você não pode perder o amor de sua vida, mas você pode trocar, você pode dar metade de sua vida para ela. E também, você pode negociar com o anjo da morte. Se por acaso, ela, neste tempo, te trocar por um outro homem, você pode tomar de volta os anos que você conceder a ela, ou seja, os seus outros vinte e três anos. Ter Rata saiu dali pensativo e foi encontrar dali os dois dias com o anjo da morte. Quando encontrou o anjo da morte, ele disse o seguinte, vou propor-lhe o seguinte, eu concedo a minha vida, a parte da minha vida à minha querida Alice Seili. Vinte e três anos, com a condição de eu também poder resgatar esses vinte e três anos no momento que eu quiser. Mas, concedendo a ela esses vinte e três anos, nós morreremos no mesmo dia, na mesma hora. Vai ser lindo o nosso amor, porque partiremos para o reino eterno ao mesmo tempo. O anjo da morte concordou e assim se fez. Ah, houve o casamento deles. Não se viu o casamento mais amoroso, mais lindo do que o de Terratá com Liti Semli, que a partir do momento em que casou, por ter herdado a vida de Terratá, uma parte de sua vida, passou a se chamar a Ti Long Li. Ti Long Li revelou-se uma esposa maravilhosa, exemplar, um encanto de pessoa. e aquele foi considerado o casal mais exemplar, mais amoroso, mais fiel e mais cuidadoso de suas obrigações matrimoniais que todo o Tibete já havia conhecido. Passou-se o tempo e tiveram um lindo filhinho. As famílias felizes curtiam aquele bebê, as avós, os avôs, apaixonados e a avó, porque ser vó e ser mãe duas vezes, encantadas com aquele bebê, ficavam sempre a paparicá-lo. Aí chegou o momento em que todos os anos o nosso amigo Terratá ia vender suas mercadorias em outras terras, como sempre fazia. Aquele ano ele foi. Quando voltou, passado algum tempo, tendo deixado sua amada agora Ti Long Li, que quer dizer minha vida querida, na casa de seus pais e com o seu filhinho, voltou e ao chegar na cidade, ao entrar, encontrou seus três amigos com olhares taciturnos, austeros. Já desesperado foi perguntando o que aconteceu? Por que me esperam vocês na entrada desta cidade? Eu estou pressentindo que algo bom não aconteceu. Ah, nosso amigo Terratá, temos realmente uma triste notícia para te dar. assim que você partiu, abateu-se sobre a nossa cidade uma terrível tragédia, uma peste que atacou nossa população e com isso a sua querida, a nossa querida e a sua amada vida querida. Ah, Ti Long Li morreu. fechou-se a expressão de Terratá. Ficou com aquela expressão de rancor, de ódio e num grito quase inumano bradou. Isto é impossível, não, eu não acredito. Como? Se eu consegui 23 anos de minha vida para minha querida Ti Long Li, isso não pode estar acontecendo. pelos deuses, onde está o anjo da morte? Eu preciso falar com ele, ele me traiu. Ela ainda tinha o tempo para viver, morreríamos juntos, ela não pode. A minha vida querida não pode ter morrido antes de mim. E antes que os amigos pudessem dizer qualquer coisa, feito um alucinado, ele saiu pelos campos a bradar, a chamar o anjo da morte em altos brados e de repente um anjo apareceu. O anjo da morte, cumpridor de sua missão, chegou e disse Por que esbravejas tanto, Terratá? Por que estás tão revoltado? Ele falou Por quê? Porque você me traiu, anjo da morte. Os deuses me traíram, porque me foi concedido dar metade da minha existência para minha querida, para minha amada Ti Long Li e você a tirou de mim, ela morreu. Como isso pode acontecer? E assim continuou esbravejando, falando, quase espumando como dizemos nós e o anjo da morte com sua sombra parou, olhou, esperou que Terratá se acalmasse e assim que ele cansado de tanto explodir em ódio e rancor, o anjo da morte chegou a ele e falou Meu amigo Terratá, eu não faltei com minha palavra para você. Os 23 anos de sua vida que destes a sua querida, vida querida, a sua amada esposa foram concedidos a ela e passaram a ser dela. Só que quando houve essa doença terrível que atacou a cidade, o seu filhinho foi acometido da peste. E então, no momento em que eu vim buscá-lo, a T'Long-Li, ao contrário de você, que consultou seus amigos, me pediu alguns dias, T'Long-Li, mãe extremosa como toda mãe, não hesitou um segundo em dar toda a sua vida ao filhinho de vocês. Volte à sua casa e lá você encontrará o seu filhinho por quem a vida de T'Long-Li foi trocada, pois uma mãe não hesita em dar toda a sua vida em troca da vida de seu filho. Emocionante esta lenda, meus amigos. Hoje eu consigo contá-la sim, sem me emocionar, mas quando em alguns momentos fui fazer algumas palestras e a contei, logo após haver perdido minha mãe, não conseguia, tinha que estar acompanhada do livro onde ela estava. Mas neste momento em que eu termino esta história, em que vos iremos para comemorar o Dia das Mães, que são todos os dias daquelas mães maravilhosas que existem, mães biológicas e mães do coração, porque a verdadeira mãe é aquela que cria, que cuida, que educa e que dá a sua vida pela vida de seu filho, eu apago agora neste momento esta luz que acendi para homenagear os contadores de história que existem, existiram e existirão. E no momento em que eu agora apago esta luz, eu estou vendo-a para acender nas mentes e nos corações de cada um de vocês frutos de uma mãe que lhes deu a vida, não importa como isto aconteceu, em que momento, em que hora vocês foram criados, não importa se sua mãe foi biológica ou se sua mãe é a mãe de coração, mas no momento em que ela te deu a chama da vida, da continuidade da vida ao te criar, eu espero que esta luz a eu apagar aqui se acenda nos corações de cada um de vocês, pois digo mais, conheci muita mãe de bigode como foi depois nosso amigo Terratá que cuidou de seu filhinho como cuidaria a sua vida querida. Que esta luz se acenda por toda a humanidade nos corações de todas as mães que são, que foram e que serão. Muito obrigada. Obrigada.